Enquanto o Comercial treina para a Copa São Paulo, a diretoria trabalha nos bastidores o retorno do time para o campeonato profissional. Tive com um prefeito de campo, o Paulo Martins, e disse que a nossa torcida do Comercial quer que o Comercial retorne agora em 2015. Em campo maior, o Comercial tem uma torcida apaixonada. É nela que a diretoria aposta para que dentro de campo possa dar força aos jogadores e receita ao clube. Nós estamos apostando também no governo do estado do Piauí, que com certeza vai incentivar o campeonato Piauí antes de 2015. Sobre receita, o presidente Arnaldo Pericó dá detalhes sobre patrocinadores para o time azulino de campo maior. Estive em Belém do Pará com o Comercial e ficamos lá, passamos de fase, e todos têm a Caixa Econômica Federal, e nós não conseguimos, nós do Piauí não conseguimos isso, por que não? Então nós vamos tentar na próxima semana e até a Caixa Econômica para ver se tem algum patrocínio para o Comercial, principalmente agora na saída de São Paulo. Arnaldo Pericó, presidente do Comercial Atlético Clube, também aposta no time sub-20, que vai em 2015 representar o estado do Piauí em São Paulo. Para o presidente do Comercialino, a equipe está pronta para representar o estado do Piauí em São Paulo. Nós fomos para Belém do Pará com essa confiança, e fiquemos entre os quatro, isso para nós de campo maior do Piauí já representa alguma coisa. Mas antes disso, nós tínhamos a Copa Nordeste em Barras, que começa agora no dia 14, e nós vamos acreditar que o Comercial pode chegar também agora, tudo isso é uma preparação para São Paulo. Com o estádio vazio e pronto, o Comercial aguarda agora o arbitral do dia 25, para saber se estará de volta ou não ao futebol profissional. Obrigado.